Galerinha, eu acabei de voltar do aniversário da minha amiga Niki e também Milanete E lá eles me disseram que meu novo videoclipe Palavrinhas Mágicas chegou a 100 mil visualizações em 5 dias Foi muito show, quero agradecer a você que assistiu o meu vídeo, muito obrigado E vamos esperar Palavrinhas Mágicas pelo mundo Muito obrigado, um beijão e até o próximo vídeo Tchau Beijos Beijos